25 anos depois de inventar o gênero do goregrind e 17 anos depois de lançar o seu último disco, o Carcass volta para liderar o gênero de metal extremo com um disco extremamente competente. O Carcass é uma banda que ficou muito famosa por ter inventado, na verdade, dois gêneros de música, dois gêneros dentro da música extremo. Um é o grindcore em si, o goregrind, que é uma subdivisão, já vamos discutir um pouco isso. E o outro foi o Melodeath, que é como é chamado hoje em dia, que é o death metal melódico. E é uma banda que é muito importante para o som extremo porque eles estavam lá na incepção desse som, eles estavam lá no momento em que o som foi realmente inventado. No começo eles apareciam só mais uma banda barulhenta do C.L. Rake, um sonho inglês, que estava lançando várias bandas parecidas com eles. Mas eles gradualmente se destacaram, com os discos deles demonstraram que eram uma banda mais criativa que a média e evoluíram realmente, o som deles se tornou cada vez mais complexo, indo muito para esse lado melódico. Até que a banda acabou ecludindo e acabando em 1995. Essa cena em Rake, ela até merece uma espécie de capítulo à parte na história do grindcore e do death metal, porque foi uma cena muito prolífica e muito culturalmente efervescente, com bandas que inventaram desde o metal industrial ao death metal, ao grindcore, ao metal de vanguarda, com nomes como John Zorn, da cena de Jazz Nova Yorkina, lançando discos com Naked City e Penkiller através da Rake. O Godflash aparecendo lá nessa gravadora. Pit Shifter, uma série de bandas, o Sleep com Stoner Metal. É uma gravadora que mostrou ali, colocou ali as pedras fundamentais e diversos gêneros que hoje em dia são reaproveitados e são recauchutados e são mais descobertos, muito pela cena hipster, não sei se não, de forma bastante efusiva. Então é uma gravadora que marcou, assim como a Blue Note, por exemplo, marcou o jazz, assim como a ECM, uma gravadora de jazz europeia, também marcou a cena de Jazz Fusion, lançando muitos discos de jazz interessantíssimos ali nos anos 70, de grandes músicos. A Rake marcou o rock extremo, marcou realmente o som extremo. Aquilo foi a eclosão de uma cena que estava fermentando durante os anos 80 e que eclodiu realmente, na verdade, no começo dos anos 90. A Rake realmente foi a eclosão disso, foi realmente o ponto disso. O Grindcore é um gênero que surge, na verdade, na Inglaterra no final dos anos 80. E como é que ele surge? Ele é uma mistura de tudo que tinha mais extremo, na verdade, na música underground daquela época. Você tinha um lado que tinha muita velocidade, sujeira e rispidez, assim, por assim dizer, que era do hardcore, né? Bandas como Lar... A banda holandesa de hardcore extremamente agressiva, o A-Social da Suécia também, uma outra banda de hardcore que levou as velocidades às últimas consequências, Deep Wounds, uma banda americana, do Jay Macy, do Dinosaur Jr., ele também tem uma banda de metal que se chama Witch. O Deep Wounds tinha batidas extremamente rápidas, todas vindas do punk, misturadas com os riffs e a agressividade do heavy metal. É um gênero realmente crossover, com o poder dos riffs do Celtic Frost. Do Slayer, do próprio Metallica antigo, do Possessed, que é uma das primeiras bandas de death metal. O Grindcore surge dessa explosão, né? Tem ali o seu primeiro, o seu primeiro, a primeira banda importante, que representa isso provavelmente, é o Repulsion. Logo após o Repulsion, na Inglaterra, uma série de bandas lideradas aí pela cena do Harry, do Concrete Soft, o Hip Chord, na Palm Death, que é a grande banda de grindcore. O Hip Chord, na Palm Death, que é a grande banda de grindcore. Na Inglaterra, há essa coagulação de todo esse movimento, através do selo E-Rake. E aí, as bandas realmente tomam forma, e isso se transforma efetivamente num gênero musical. Realmente vira. Com a E-Rake, o Mick Harris, que é o baterista do Napalm Death, ele dá o nome grindcore pra esse gênero. E a coisa se torna realmente um movimento de dimensões mundiais. Então, a trajetória do Carcass é interessante, porque é uma banda que saiu de um gore grind extremo e dissonante, pra uma banda muito bem acabada e complexa, fazendo um som muito bem feito. O Bill Steer tocava tanto no Napalm quanto no Carcass, no começo dele. Mas ele saiu pra se focar realmente no Carcass, e com o terceiro disco da banda, Necropticism, Scanned and Insolubrious, ele realmente atingiu outro nível de composição. É um disco que tem andamentos muito bem feitos, já coloca bastante melodia, solos muito bem acabados, né? E ele vai atingir o ápice desse tipo de composição, com o Heartwork, que é de 1993, tem até capa do H.R. Giger, né? Um artista plástico suíço. A banda atinge um grande auge ali, comercial e artístico, né? Vendendo... É uma época que Grindcore e Death Metal estavam vendendo milhares de cópias, as bandas chegavam a vender 100, 200 mil cópias, né? Num mesmo disco. E esse disco foi muito bem recebido na época, né? A banda fez um excelente tour dos Estados Unidos, em 94, etc. Contando com isso, a gravadora Columbia Records, né? Ela da Sony, tentou comprar a banda, tentou comprar outras bandas da E-Rake também. O Godflesh, o Napalm Death, foram todos pra Columbia num acordo que a E-Rake fez. Só que esse acordo não deu certo, porque as bandas não venderam tanto quanto a Columbia, a Sony, queria. E aí as bandas acabaram ficando tendo que... Ou voltaram pra E-Rake ou ficaram como o Carcaço, ficaram presas, né? Ficaram numa espécie de limbo durante um bom tempo, com um disco preso, que foi o disco Swan Song. O disco do Carcaço que foi lançado ali em 95, 96. E essa foi uma experiência extremamente frustrante pra banda, né? Essa era uma época na qual os discos de Death Metal tentavam ser um bem diferente do outro, as bandas procuravam realmente não se repetir. E o Swan Song vai pra um som Death and Roll, que eles chamam, né? Que é um som mais calcado no rock'n'roll, é um som roqueiro, assim, com uma influência de 70s rock, de rock 70. Não é um disco que só tem blast, né? Essa agressividade toda. E o disco foi lançado e a banda já não existia. Então foi uma nota muito amarga pra banda. Porque gerou muito ressentimento entre os membros, né? O Bill Steer, que é o maior compositor do Carcaço, foi fazer uma carreira de um gênero completamente diferente, né? Que é o rock 70 mesmo, que foi uma espécie de Led Zeppelin ali, com o Firebird. E o resto da banda tentaram fazer uma banda como a Black Star, mas isso também não durou muito e cada um foi cuidar da vida. Ok, no próximo bloco a gente vai ver como que o Carcaço acabou voltando, conseguiu dar a volta por cima aí, depois de muitos e muitos anos. E depois de 17 anos, lançou o que pode até ser considerado o seu melhor disco, dependendo do gosto do treguês. E depois de 17 anos,